Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Paris Saint-Germain eliminado por Marseilla na Copa da França. Vamos ver o que o Neymar falou. Craque! Gêmeo! Você, você é demais! Então, mano, o Paris Saint-Germain perdeu de 2x1 pro Olympique de Marseilla, né? Na Copa da França. Foi eliminado aí nas oitavas de finais, né? E o Neymar ficou muito chateado com a iluminação. Disse que faz parte, né? Muito triste pela derrota, mas tem que levantar a cabeça porque vem uns jogos muito difíceis pela frente. Próximo jogo, outro clássico contra o Mônaco agora, né? Mas pelo Campeonato Francês. E depois já enfrenta o Bayern de Munique no dia 14, mano, pela Liga dos Campeões da Europa, né? É, infelizmente faz parte a derrota, né? Não conseguiu aí passar do Marseilla. Copa da França. Essa temporada não vem mais, mano. Agora é focar no que resta, né? Campeonato Francês aí liguam. O Paris Saint-Germain é líder. E colocar todas as suas forças, né? No campeonato que tanto sonha, que é a Champions League. É isso. O Neymar jogou bem. Deu assistência aí pro gol de Sérgio Ramos, né? O gol do Paris Saint-Germain na partida. O PSG começou perdendo 1x0, aí empatou. E depois o Marseilla fez o segundo gol. É isso, mano. E aí, o que acharam? Deixa sua opinião nos comentários. E é isso, beleza? Valeu, falou, fui! Sérgio Ramos Hai Sérgio Ramos Sérgio Ramos Sérgio Ramos